Acaba de chegar no Brasil o suplemento que os profissionais das maiores startups do Vale do Silício estão tomando para aumentar o seu desempenho. E na China, os trabalhadores e estudantes usam para performar por mais de 12 horas. GoBrain traz energia ao seu cérebro, acelera sua memória, melhora sua concentração e desempenho, ajuda no raciocínio e na criatividade, melhoria cognitiva e no aprendizado. Trabalhe mais sem ficar esgotado e sem perda de produtividade. GoBrain, turbine sua mente e otimize o seu dia. Início de semana, você tem várias metas para alcançar, mas percebe que a sua disposição não acompanha seus objetivos? Às vezes a gente até recorre alguns produtinhos industrializados, um chocolate aqui ou talvez um remedinho para dar aquela energia aí. Bom, a gente sabe que a longo prazo esses produtos nos fazem extremamente mal e acabam fugindo dos nossos objetivos, não é? Então eu vou te dar uma dica muito melhor. O GoBrain é um nootrópico. É um composto de elementos naturais como ginseng, cafeína, tirosina, guaraná, ginkgo biloba e muito mais. Que juntos auxiliam na melhor performance do cérebro. Com ele, você usou o fluido de soluções naturais e eficazes para uma produtividade avançada. Peça aí de conta. No brain, no game. Fala galera, para você que vai à noite jogando, eu vim apresentar para vocês o GoBrain, um estimulante cerebral. Ele tem cafeína, pó de guaraná, taurina, tirosina, vitamina B12 em um pote. No outro pote, ele tem ginkgo biloba e ginseng. Tudo isso para te dar uma resiliência mental maior, um raciocínio, um foco, uma performance e produtividade enquanto você estiver jogando. Então acessa lá, www.gobrainbrasil.com.br e confira. Vocês vão adorar. Oi pessoal, hoje eu vim falar de um produto que está me ajudando demais no meu dia a dia. A ter mais energia, a ter mais disposição, a concentrar melhor, a ter mais foco, mais disciplina. Confesso que não acreditava muito no produto e até por isso que eu estou hoje aqui indicando para vocês. Superou minhas expectativas. O produto realmente é muito bom. É o GoBrain, tá? Tem dois potinhos. Vai fazer um mês que eu estou tomando. Meu potinho já está até acabando, já está no final, ó. Preciso até pedir outro. Pro resultado, eu achei que, assim, com dez dias eu já tive um resultado significativo. Eu já via mais energia, eu já via mais disposição. Eu me via trabalhando, assim, até altas da noite e não queria parar. Então o negócio é realmente, assim, surpreendente. E o melhor de tudo é porque é natural, né? É ginkgo biloba, ginseng, taurina, cafeína. Então são suplementos mesmo naturais que não têm efeitos adversos para a gente, não trazem malefícios. No início até me deu uma certa azia. Eu estava tomando logo pela manhã, tomava o café da manhã e tomava, né, os comprimidinhos. E aí me orientaram a tomar... É porque cada pote tem uma proposta, né? Um é para mais memória, auxiliar no foco, concentração. E o outro é para te dar energia, te dar mais disposição mesmo. E aí esse, eu comecei a ver que ele fez mais efeito para mim. No meio da tarde, quando eu já estava... Depois do almoço, quando dá aquela queda que você fica sem disposição, que você fica querendo já deitar, que você fica mais, né, a energia já vai diminuindo. Eu tomo isso aqui, isso me dá um gás por mais, pelo menos, umas oito horas. Então, de fato, o trem é bom. Fica aí a dica para vocês, né, que estão precisando, né, melhorar a concentração, melhorar a produtividade, ter mais energia. É... Go Brain, tá, gente? Fica a dica. Fica a dica.